Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo e galera, estamos começando mais um vídeo aqui Sem exatamente... 6h30 da manhã, eu acho 6h30 da manhã Enfim, é isso mesmo, ó, é 6h47 da manhã E eu deixei, eu deixei, mano, mas foi ligado, foi bluetooth a noite inteira Mas enfim, já deixa o dedo no like, comenta, compartilha pra geral Se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever aí que vai ajudar a base de canal a crescer E é nóis, eu tô dormindo, mas eu tô me trocando porque eu tô indo pro cerveja e é isso Beleza? Enfim galera, como que vai ser esse vídeo? Esse vídeo vai ser um dia meu inteiro, 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 inteiro Geralmente eu fiz divididos por partes, mas dessa vez vai ser um vídeo inteiro, tá? Não vai ter parte 1, parte 2, parte 3, parte 10, parte 1000, tá bom? Então, tipo, vai ser um vídeo completasso pra vocês E eu vou terminar de me trocar, senão eu vou jogar atrasado, vai dar ruim, vai dar bossa E enfim, eu vou gravando minha rotina pra vocês, beleza? Vai ter algumas coisinhas que vai ser só uns tecos, porque tipo, não vai ser todo lugar que eu vou poder gravar Tá bom? Então, me ajuda aí Compartilha muito esse vídeo, tá? E desculpei minha cara de sono, porque eu tô com sono, né? Porque não dá, né? Mas enfim É... eu tô viajando já Enfim, olha o estado do meu cabelo Olha o estado do meu cabelo Enfim É... Enfim galera, eu vou terminar de me trocar Tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo É... eu decidi gravar do nada Vocês não tão entendendo Mas enfim, é... é isso mano Eu cansei de ficar falando assim que nem um otário Eu vou escovar meus dentes Maravilhosamente E daqui a pouquinho eu volto com vocês Falou? Valeu? E é nóis Galera, é o seguinte, já tô pronto aqui já Eu acho... mentira, eu tenho que passar alguma coisa no cabelo Um gel, né? Enfim Eu vou passar um gel aqui rapidão e daqui a pouco a gente vai... Já vai ser, para aí Vou parar de falar igual um retardado Meu Deus Eu vou passar um gel aqui no cabelo Eu acho que agora... mentira, eu não vou passar não Porque eu vou colocar o fone e vai ficar todo cagado É... mas enfim Já tô pronto o meu vestimento aqui Tô do pá, tô do menino sexy E... eu só vou pegar minha bolsa Que tá aqui atrás Colocar o celular pra carregar Já tá carregado, na verdade, né? Mas... enfim Eu vou... Ah! Não sai, saco Droga, diabos Como é que eu tô falando? Tá complicado a situação Tá complicado É difícil gravar com uma action camera Eu acho que é fácil Vocês acham que é fácil? Não é não Não é não Não é não Enfim Tô com a minha bolsa Nossa, hoje eu vou pegar minha bolsa nova Galera, que eu comprei Vocês vão ver Nossa, vocês vão ser as primeiras pessoas que vão ver minha bolsa Nova Mas enfim Eu vou estar com uma bolsa dentro de outra bolsa Olha a lógica Mas enfim Eu acho que tá na hora da gente ir embora Bora É na sola da bota É na sola da mão Eu não sei qual é a música Então fica assim tão Meu Deus do céu E agora eu encontrei dinheiro Eu vou comprar um café pra mim Enquanto eu vou por serviço A few moments later Eu pensei em comprar tipo Florante oficial também pra fazer Aquele negócio lá da moldura que eu te mostrei 45 pau Não, tipo até que é o arraginho Caralho, 45 reais Sem as soltas Ah, entendi Que aí, galera Suave Nossa, eu tô maior suadão, meu Hoje não é sábado, não Aqui tem uma São Flamingo Mas o que tem a ver com É tropical É tropical Eu não, mano Eu não quero nem ter filha, velho Vai colocar na minha porta Eu não sei Nossa O que a gente tá fazendo, tá? Uma bomba que eu desiste, ó É verdade Mas já é de nascença A gente já é de nascença, galera Acho que aqui a gente encontra alguma coisa É isso que compra um burro desse, tá ligado? Não coloca lá Tipo, eu acredito que compra aqui e eu vou estar no quarto Tipo, nossa, você acorda e tem um lindo peixe E uma Vitória Regia É isso aqui que chama Vitória Regia? É Nossa, o baludinho Fica parecendo uma barata Eu sei que eu vou ficar no peixe Ou lindas rosas Nossa, bem casa de voz É? Olha, é 3D 5D 5D, não é nem 3D Nossa Pesado Não tem que ir psicopata com os seus filhos Não tem que ir Galera, pra quem não sabe Eu tenho 5 filhos Um é adotado E uma mulher com cara de psicopata E uma mulher branca Que parece uma psicopata Nossa, dá uma liga aqui, galera Tô com medo Estef, acho que aqui a gente não vai encontrar Mas você dá pra ele escrever, ó? Segundo que você não manda Você é muito mancada, na moral Tá complicado, galera Isso aqui não dá nem meu vale, Estef Dá sim, ó Porque tem vários, ó Ah, pesado Não deve dar mais que o meu salário, então Dá mais que o meu salário Nossa Bem sério Falou realidade aqui Galera, a Estef me vê como um banco Ela fica me explorando Ela me abusa Não, pra você levar o meu pé de furo Amiga, eu adorei Ô, mano, esses baratos Ah, não Eu achei que era 9 reais O que é isso? Eu não posso fazer o meu copo No carnaval Eu não vou levar a garrafa Nossa, o céu Não, se eu for levar uma garrafa Um copo Eu quero a alcinha Como a Rafa disse Mas só que em vez de ser na garrafa Vai ter que ser no... Ô, calma Invertiu os bagulhos Eu entendi Você entendeu, né? Eu vou comprar em você Precisa a gente não perder você Também, pode ser Eu vou comprar aqueles chapéu de camponês, tá ligado? Vou ficando dando que nem o retardo Chapéu de camponês? Ah, aqueles de portacana Uma sereia Sem problema, Estef Estef, vamos pra outro lugar, Estef Tá sem graça aqui, galera Galera, pra quem não sabe Tipo, a gente tá vendo fantasia Fantasia, pra quê? Decorações Para a festa Tá vendo, né, galera? Eu sofro bullying com ela Hungry bird Tá aqui, ô idiota Ah, não Eu vi um negócio branco Olha, Léo Uau, é cocteleira, viado Ah, isso daí Eu vou fazer fita Olha, dá pra guardar bolacha Bolacha Tá louco, borracha Não, não tem topo nada aqui, não Nossa Dá pra uns vídeos aqui Olha, ó Dá pra gente fazer Pra brincar com os alunos, ó Quem sou eu? Eu tava pensando em um banco imobiliário, tá ligado? Você não sabe jogar banco imobiliário? Nossa, Estef Que infância que você não teve? Olho na águia Olhos de águia O que seria? Jogo pegada gosa? Não, a gente não quer A gente quer mais aqui de fita Xadrez, não Xadrez é muito difícil Mas eu não é bom É, exatamente É a realidade Não, mas tá vendo é legal, não O que é a resta? Princesa encantada de Lego Olha que legal As meninas pira Mano Não tem nenhum aqui, velho Nenhum, galera É tipo Banco imobiliário Versão chuleira Exatamente Galera, daqui a pouco eu volto com vocês Galera, é o seguinte, ó Cheguei em casa já Já tô no serviço Vocês viram aí Stephanie, Amy, Zoano e tal Enfim Eu ia gravar uns takes pra vocês Mas eu não gravei Que eu acabei esquecendo a câmera Tá? É, então eu acabei esquecendo Mas enfim Eu vou sair agora Tá chovendo Eu vou encontrar com a minha Outra amiga É a amiga, tá galera Não é namorada Beleza É, a gente vai sair A gente vai comer um pastelzinho da hora Hoje de noite Pra a gente se descontrair um pouquinho Beleza Então daqui a pouquinho Eu volto aí com vocês, tá bom Pra mostrar aí Tipo, eu zoando ela e tal Só pra gente comer no lado Tudo certinho Pro vlog ficar bem interessante, né Porque essa vida de Leonardo É assim Mas enfim Talvez depois eu vá lá na casa do Italac Ele vai sair com a namorada dele Calu E eu não sei se a gente vai gravar Alguma coisa hoje Mas eu preciso gravar Alguma coisa pra vocês Pro dia seguinte E eu já tenho um vídeo top Mas é um vídeo bem diferente Vai ser um vídeo com nargas Então já deixem aí nos comentários Se vocês vão achar do próximo vídeo Beleza Eu não vou contar o que que é Tá bom Porque senão eu vou dar spoiler Aí não vai ter graça Aí vocês nem vão querer ver Mas enfim Vai ter narguilho Vai ter entre eu e ele lá Um negócio bem massa Que eu tô planejando aí faz tempo Beleza Daqui a pouco meu Uberzinho Está chegando E ó O senhor Italac Deve estar me enchendo o saco É... Com certeza Mas enfim É... Meu Uber tá chegando aqui já Tá bom E daqui a pouquinho Eu volto com vocês Beleza Um beijo Abraço Valeu Falou É nóis E minha casa tá uma zona Galera Uma zona Vocês não tem ideia Mas tá Tá legal Tá legal Beijos Fui Alguns momentos depois Galera é o seguinte ó Vocês foram no Uber aqui Tá mó chuva mano Mó chuva E o Uber passou pela rua de cima Vocês acreditam Mas enfim É... Pelo menos já chegou A chuva tá parando De pouquinho em pouquinho E... Menos mal Vamos ver onde o senhor Uber está Caraca mano Saudades Uber Ele tá dando a volta aqui galera Na moral Ainda bem Enfim Quando eu estiver chegando lá Eu volto com vocês Certo que deu Eu não sei se vocês estão conseguindo ver Mas edição é tudo E eu tô com uma sacola do meu amigo aqui Que tá pesada Poxa Eu não tô borracha Mas enfim Tá tudo aqui O importante é isso E você sabe Onde que tá gravando e como? Pela luz que tem aqui Não Tipo Onde que eu tô mirando? Aí filha É profissional né Galera Olha pra essa pessoa aqui Ela tem vergonha gente Ela não pode ser vergonha Animal de peça É você o seu cara É vai pegar o... Clínico Shopping Tá bom Vai lá Vai pegar pertinho pra casa Ó vai Galera Ela não veio tão pastel Esse pode Não é grande Grande pra caralho Não é grande Não Grande é essa testa aí de ganja Vem cá Olha o tamanho das espinhas galera O ovo Nossa Como pode? Como pode? Vai lá Dá sinal pro seu ano Paga 5,45 Passa o bem lá É passa o bem lá mano O mundo é insano galera O mundo é insano Aquele sim Mano Você é louco Esse lugar Você tem gente maluca Aquele sim foi Gente eu vou parar de gravar Essa testuda aqui Olha Dá uma circunferência Aqui ó No globo terrestre Porque ela tem vergonha Tá Eu vou dar uma coisa com vocês Eu vou dar uma coisa com vocês Eu vou dar uma coisa com vocês Tá vendo? É muito amor Uma pessoa só Ai Eu vou dar uma coisa com vocês Eu vou dar uma coisa com você